Levantai-vos, levantai-vos Neemias capítulo 2 Querido, só vou meditar junto com os irmãos em apenas uma expressão. Então, Neemias capítulo 2, e nos interessa nessa manhã apenas o verso 11. Quando Neemias, ele vai dizer assim, cheguei em Jerusalém, onde estive três dias. Mas os três dias nem me interessa. O que me interessa nessa manhã é essa afirmação de Neemias. Cheguei em Jerusalém. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe. Pedir que o Senhor fale conosco nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor por essa manhã de domingo. Nós louvamos o teu nome. Obrigado, Pai, porque estamos praticamente começando, Senhor, ainda que com famílias viajando, ainda que com coral na iminência também de estar num congresso, mas praticamente o ano entrando no eixo das atividades da tua casa. E há muito para se fazer. E o Senhor conta conosco. O Senhor não precisa de nós. O Senhor é soberano, tem poder para fazer tudo sozinho. Entretanto, não é assim que o Senhor faz. O Senhor nos chama a ter a responsabilidade e o privilégio de colocar as mãos na tua obra. E isso é um prazer, é um privilégio, é uma benção. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, cada família representada. Muitos também, Deus, retornando das férias, retornando do período de descanso. Obrigado pela vivência de cada irmão. Obrigado pelas boas notícias que chegaram ao pai, como o nascimento do Henrique, o filhinho da Michelle e do Osvaldo. Obrigado porque veio com saúde, veio para a alegria da família, alegria dos avós, alegria de toda a parentela, alegria da igreja. E em breve teremos essa criança entre nós. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque num domingo, nosso querido irmão Paulo César, orou pela sua filha, Senhor, e a igreja, concordando, viu o milagre acontecer. Louvado seja o teu nome. E hoje temos ali o Henrique, o Deus, como uma das melhores notícias desse ano de 2018, que ainda está no início. Certamente, ó Pai, muitas outras, tão maravilhosas quanto, hão de chegar em nosso meio. Que creamos, que esperemos. E nesse momento, Pai, queremos meditar na tua palavra. Fala conosco. Nós suplicamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. 2018 será também, e já está sendo, um dos anos mais difíceis da história do nosso país. Eu nunca vi, nos meus 44 anos de idade, um momento tão frágil de insegurança jurídica, de insegurança política, de insegurança pública, como nós estamos vivendo. Ano de eleição, e quem são os líderes? Quem são os candidatos? Que merecem a nossa atenção e o nosso descanso, a nossa confiança. Eu não lembro de uma eleição em que a ausência de alternativas ficasse tão clara. Eu, pregando na Igreja Betânia recentemente, eu falei de uma crise de liderança que acontece em todas as esferas, principalmente a política e também ministerial. E pensando em crise de liderança, eu lembro quando eu era garoto, década de 90, eu nasci em 74. A minha formação política aconteceu a partir dos 10, 12 anos. Eu estudava OSPB, Organização Social Política Brasileira. Eu estudei Morais Cívica. E eu lembro que das lideranças da época que me chamavam a atenção, na década de 80. Eu lembro, por exemplo, de Reagan, eu lembro de Gorbachev, eu lembro de Felipe Gonzalez, François Mitterrand, eu lembro de Margaret Thatcher, eu lembro de Helmut Kohl. Lideranças expressivas que inspiravam a gente. No Brasil, nós tínhamos Ulisse Guimarães. Ainda ontem eu estava vendo um vídeo de um minuto e pouco no YouTube, quando Ulisse Guimarães, ele declara promulgada a Constituição de 88. E sendo aplaudido, aquele momento de inspiração, o Brasil saindo de uma ditadura que terminou em 85 e em 88 reorganiza a vida social do Brasil. Nós vivemos hoje um período inverso, oposto daquele. Uma fase difícil, uma fase de interrogações. O que vai acontecer se Bolsonaro foi eleito? O que vai acontecer se Ciro Gomes foi eleito? Se a Marina foi eleita? O que acontece com esse país? Não sabemos. Quando Neemias, que trabalhava com o copeiro do rei, ele é informado do caos em que Jerusalém estava, e ele é informado por parte de seus irmãos. Ele chega a perguntar lá no capítulo 1, olha, quais são as notícias frescas da cidade? O que aconteceu com a cidade? Como que o povo está vivendo lá? Ele que vivia em outro país, e aí ele é informado, olha, Neemias, as notícias não são boas. Eu não trago boas notícias para você. Primeiro, grande parte das famílias que nós conhecíamos foram deportadas, foram levadas para o cativeiro. Essa é a notícia. Laços foram rompidos, vivências foram interrompidas, comunicação não existe mais, e detalhe, e os que ficaram, os que não foram exilados, os que permaneceram na cidade, eles estão vivendo da seguinte maneira, em profunda miséria, estão vivendo em desprezo, sentem-se desprezados, estão sofrendo com a situação, a cidade de Neemias está destruída, os muros foram derrubados, a cidade está desolada. Há um caos que impera e que reina na cidade. E Neemias, portanto, quando ele ouve aquela notícia da sua cidade querida, ele então, ele, primeiramente, ele chora, ele se lamenta com aquela informação e qual seria a outra reação possível de um homem de Deus, sensível como Neemias era, e ele se curva diante de Deus, e ele chora, e ele reconhece os pecados do povo, os pecados das famílias, ele reconhece que Deus não estava sendo injusto com aquela nação, porque, afinal de contas, o povo pecou contra o Senhor e, ao pecar, atraiu juízo sobre a cidade. Então, aquela desolação era, tão somente, a manifestação concreta do juízo divino sobre eles, ele tem essa percepção espiritual e ele clama a Deus, ele chora diante de Deus, ele desenvolve empatia com aquele povo e ele intercede por um livramento, por uma visitação de Deus à cidade. A Senhor lembra do teu povo, lembra quem nós somos, lembra das promessas feitas a Abraão, as promessas feitas aos patriarcas, de prosperidade, de êxito na cidade. Não estamos vivendo mais dias assim. Tem misericórdia, nós reconhecemos o nosso erro, reconhecemos que falhamos, e as nossas falhas explicam essa desolação. Mas tem misericórdia, tem piedade em nós. Depois que Neemias faz essa oração, ele entra na presença do rei e o rei percebe que tem alguma coisa estranha, um semblante de Neemias. E aí, na conversa, o rei o autoriza e ele vai, ele queria visitar os seus que estavam lá em Jerusalém. Até que chega o dia em que ele finca os pés na sua cidade. Ele chega em Jerusalém. Cheguei em Jerusalém. Mas Neemias chega quando em Jerusalém? Ele chega como? O que me chama a atenção na vida desse homem de Deus, é que ele decide sair da segurança do palácio, ele como um servidor público, vivendo de forma garantida, tendo o seu salário, tendo a sua confiança, tendo um cargo importante. Ele era copeiro do rei, cargo de confiança, não era qualquer um que podia exercer essa profissão. E ali, vivendo de forma arregalada, segura, tranquila, ele abre mão para estar na cidade desolada. Ele sai de um paraíso, de uma Dinamarca, para viver em São Gonçalo. Ele desce a Serra de Teresópolis e vem para a região metropolitana. Ele faz o inverso do que a gente quer fazer. Quando Neemias chega em Jerusalém? Ele chega em Jerusalém quando a cidade mais precisava de agentes de Deus no meio dela. Ele entra na cidade, ele pisa na cidade quando a cidade estava destruída, quando a moral do povo, a autoestima daquele povo, do povo de Deus, estava no solo, no lamaçal. E Neemias, embora interceda, ele não é apenas um intercessor da cidade. Ele não é apenas alguém que tem empatia, que sofre junto com seus familiares, junto com seus iguais. Além da intercessão, ele é alguém que se coloca à disposição para fazer algo. E quando a cidade mais precisava de uma figura pública, de um homem de Deus, que pudesse propor algo, que pudesse apontar um caminho, que pudesse dizer, olha, por aqui que nós temos que caminhar, ele faz exatamente isso. Ele chega em Jerusalém, mas ele não chega em Jerusalém na fase próspera da cidade, no momento bom da cidade, com muros erguidos, com segurança pública restaurada, com a cidade em pleno funcionamento, não. Ele chega lá no caos. Ele chega em Jerusalém nesse momento. E pensando nisso, queridos, nesse ano de 2018, pensando em tantas esferas e tantos desafios que nós temos, tanto na área do Brasil, da segurança, da cidade, dos projetos pessoais que nós também temos, do ministério, da família, da igreja, como é maravilhoso saber que Deus levanta homens e mulheres e os conduz para serem instrumentos de uma solução no momento em que o caos está estabelecido. Porque você ir para um lugar que, onde tudo é bom, tudo está perfeito, tudo é funcional, qual é o desafio que essa realidade apresenta para nós? Qual é o desafio de fé, de viver ou de fazer, de colocar as mãos em algo que está bem, que está funcionando? Pregando na igreja de Teresópolis, eu falei, é muito fácil pastores sair da igreja na hora que ele olha assim para a igreja e o cenário que ele vê é um cenário de terra arrasada na igreja. Deus está me chamando para aquela outra igreja onde as coisas estão melhor. Isso é fácil. É fácil pisar aonde o campo está verde, aonde o pomar está carregado e onde o jardim está florido, onde a paz reina. Difícil é batalhar por essa paz, difícil é florir o jardim, difícil é plantar para que depois se colha. É exatamente isso que Neemias faz. Ele olha aquele cenário desolador, desanimador e ele chega em Jerusalém. Ele coloca as mãos na hora que a cidade mais precisava dele. Aí você faz a leitura para a sua vida, calma aí, aonde eu posso ser útil no reino de Deus? O que eu posso fazer? Eu lembrei inclusive e mencionei também no sermão pregado na Britânia quando eu chamei os adolescentes da nossa igreja. O Taylor vai lembrar disso, a Amanda vai lembrar disso, onde eu perguntei, olha, o país está aí desse jeito, está uma verdadeira hecatombe, o país está desmoronando, o que vocês acham? Acham isso, acham aquilo outro, e o que vocês pretendem fazer? Taylor vai lembrar da resposta, não, nós oraremos, mas qual de vocês quer se colocar para mudar a situação da cidade, do estado, do país? Neemias não é apenas um intercessor, Neemias se vê como um instrumento, e ele vai para Jerusalém quando Jerusalém mais precisa dele. Você olha, querido, para a tua igreja, e você percebe, talvez, em uma área da tua igreja, as coisas não estão boas, que ali as coisas não estão fluindo, que há um problema crônico instalado naquela região, naquela área sazonal da igreja. O que é mais fácil a gente olhar assim, não, eu vou ajudar a Suzana, porque o departamento está bombando, ou eu vou dizer assim, não, o negócio ali está difícil, eu vou ali, eu quero botar a mão nisso, eu quero ajudar a fazer este ministério prosperar. É exatamente isso que Neemias faz. Ele chega em Jerusalém, na hora que Jerusalém mais precisava de um homem de Deus. Queridos, quando o caos está reinando em algum lugar, quando o caos está reinando na tua família, não é hora de fugir dela, é a hora que a tua família mais está precisando de você. Na hora que a tua empresa enfrenta uma crise, não é a hora de fechar o negócio, é a hora que a tua empresa mais precisa de você. Quando o ministério não está indo bem, é a hora que nós mais precisamos nos dedicar ao ministério. Se eu olho para a igreja que eu pastoreio, perceba se não tem muitos problemas, ao invés de eu fazer uma leitura covarde, não, eu vou para Terezópolis, que está sem pastor lá. Não. Eu quero ir embora um dia, mas com as coisas organizadas, com a igreja boa, com a igreja saudável, e não com a igreja com problema. Paulo vai dizer na carta de Timóteo, quando ele escreve para ele, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Enfrenta. E a igreja de Éfeso era extremamente problemática. Paulo não fala mete o pé daí. Vamos expor verso a verso a carta de Coríntios que eu já comecei. Irmãos, que igreja! eu fico imaginando qual é o pastor em sã consciência que gostaria de pastorear uma igreja como Corinto. E Paulo escreve para a igreja, propõe a igreja, exorta, estimula, chama de santos, há santos em Corinto, há os santificados em Cristo. Ele escreve para que os problemas fossem enfrentados, custassem o que custassem e enfrentar problemas tem custo. Neemias enfrentou seus custos, pagou o preço, inclusive de opositores. Aparece lá o Sambalate da vida, Tobias, que perturba aquele homem. Tem um preço. Mas ele chega em Jerusalém. E chega em Jerusalém quando a cidade mais precisava de um homem de Deus. Agora, onze e pouca da manhã, daqui a pouco, a Graziete vai estar conversando com o médico, que vai dar o diagnóstico da situação precisa e real da sua mãe. Achei belíssima a homenagem, quem tem a Graziete na rede social, viu lá, ela e a irmã colocaram uma homenagem para a mãe dela. É hora que agora, mais do que nunca, a família precisa de alguém que seja um instrumento de ânimo. Alguém que inspire. Qual é o caos que você está vendo? Os adolescentes e jovens da igreja vão ficar falando que a cidade está uma droga, que a cidade está um caos, que a cidade é apenas isso. Quais são os desafios que você tem nesse ano de 2018? Na empresa, na família, ou ficaremos sendo aqueles que apenas fazem diagnósticos e falam mais do mesmo? ou diremos Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E sabemos que com a benção de Deus, coisas extraordinárias poderão acontecer. Cheguei em Jerusalém, quando a Jerusalém não tinha índices favoráveis. acho bonito, por exemplo, histórias que eu já ouvi de vários pastores que assumiram igrejas e igrejas que estavam quebradas. Quebradas, quebradas. Em processos de sucessão passoral, a frase mais usual é, aquela igreja é boa. Bom é quando um colega pega a igreja numa fase onde ninguém está querendo ir. é pra lá que ele vai. Pra ser um instrumento pra que Deus através dele coloque as coisas em ordem. Quais são as áreas que você vai ter que botar a mão em cima? Quais são, queridos? Qual é a tua cidade desolada? Qual é o caos que está diante de você? vai pelo caminho mais fácil? Ou vai fazer como o reverendo Antônio Carlos Costa que vai pregar aqui em março, dia 18? O homem daquele, uma potência, Antônio é uma potência, aquele homem não existe. É o que a Célia falou quando ele pregou aqui, pastor, uma águia sobrevoou o seu púlpito. Ele é isso mesmo, uma águia. Tem lugar em qualquer púlpito do Brasil. ele abre uma igreja dentro da comunidade, dentro da favela. Tem dia que Antônio não pode abrir a igreja. Tem a igreja presbiteriana da Barra, onde ele é o pastor, com quase mil membros da igreja, e tem o trabalho que acontece dentro da comunidade. Tem dia que ele não pode abrir porque a bala está comendo solta. Um dia desse, ele foi num lugar e 30 minutos depois que ele entrou, vem um camarada do tráfico e diz assim pra ele, pastor, olha lá pra cima. Ele olhou. Aquele camarada lá não te conhece, pastor. Só avisa quando o senhor for entrar e lhe dá um tiro na sua cabeça, ele não te reconheceu. Imagina a mulher dele com essa informação. e inclusive muita coisa a mulher dele não sabe. Ele não podia abrir um trabalho em Teresópolis. Vou pra Teresópolis ou chamados em Boen. Deus está me chamando pra subir a serra. Não podia, não podia. Ele abre na comunidade. Um camarada que tem recursos na comunidade. É a Jerusalém desolada dele. É onde ele entendeu que Deus o quer. Aonde Deus te quer. 2018 está aí. O que você vai escolher? Se você olha pra igreja, não, quais são os calcanhares de Aquiles da igreja de Niterói? Quais são as fragilidades da igreja? Aonde tem problemas sérios acontecendo? É lá, é ali, naquele lugar complicado, naquele vulcão que eu quero estar. eu não preciso de mais um professor de criança que está bombando esse departamento. Suzana não precisa. Agora, há outras áreas sensíveis, super sensíveis. Há irmãos que ameaçaram abandonar a igreja no ano passado. por causa de problemas não resolvidos até hoje. Eu preciso de gente boa ali. Ajudando, apagando incêndios, orando, acompanhando, discipulando, chamando atenção. É ali que eu preciso. Com criança, não preciso. Estou bem. não preciso de mais um vocal. Estamos bem. A área da música, dos instrumentistas, bem. Não precisamos. Agora, áreas que o senhor for abrir para você o que eu sei, filho, você vai dizer, pastor, como é que o senhor consegue pastorear? preciso de ajuda nessa área. Cheguei em Jerusalém. Não foi na Dinamarca que ele chegou. Foi em Jerusalém que ele chegou. E como estava Jerusalém? Destruída, desolada, com famílias exiladas, deportadas, e os que não foram, em profundo desprezo, angústia e miséria. E é para lá que o Neleias vai. Vai para onde, irmão? Vai para Terezópolis? Para onde você vai? Tantos departamentos que a igreja tem. O que você vai fazer? Qual que você vai escolher? Ah, pastor, eu queria tanto cantar esse ano no... Deixa eu fazer solo. Não preciso de solista domingo. Domingo eu tenho fartura. Eu preciso de gente na quarta-feira. Ah, pastor, deixa o coral cantar domingo. Formar um coral para cantar domingo. Não preciso. Não vou te autorizar para você formar. Eu preciso de coral cantando na quarta. Na quarta eu tenho dez pessoas na igreja. Domingo eu tenho cem. Preciso de gente na quarta. Ali é uma fragilidade. eu preciso da tua ajuda ali. Ajuda nas áreas desoladas. Ajuda nas áreas caóticas. Nemes é um cara extraordinário. Nemes é um cara que se identificou tanto com a cidade, tanto. depois você lê os capítulos finais de Nemes. Para você ver o que ele faz, inclusive, quando tem uns camaradas lá que começam a pisar na bola. Diz o texto de Nemes que ele arrancou os cabelos, espancou e quebrou o dente. Se essa disciplina voltasse, imagina. Ele espanca e quebra o dente. Ele é tão zeloso porque foi, deu tão trabalho, tão trabalho, tão trabalho, só erguei a cidade, levantar os muros, organizar tudo, organizar o culto. E tinha uma turma lá que estava meio e ele disciplina severamente aquele pessoal. Que 2018, querido, chegue, seja o ano em que você vai assumir a sua cidade desolada, seja ela qual for. Que você olhe assim e ao invés de você escolher o melhor, você faça como Abraão. Ló, escolhe aí. Escolheu a Campina. Lindíssima aos olhos. Dão no que deu. Abraão fica aparentemente com a parte mais insignificante, mas era o lugar onde Deus deu prosperidade para ele. Uma segunda lição que nós podemos tirar desse verso. É fato, eu dei bastante ênfase aqui a essa instrumentalização de Neemias. a coragem, a empatia, o desprendimento dele, o deslocamento dele. Mas Neemias faz isso não na força do braço, não na força do seu poder, que ele não tinha. Era uma figura extremamente inteligente, mas ele não confia na sua inteligência. Neemias, ele vai, ele pisa no solo de Jerusalém, mas a primeira coisa que Neemias faz é orar pedindo a bênção de Deus. Leia comigo o capítulo 1, verso 5 até o verso 11, a lindíssima oração de Neemias e concordando com Chuck Swindle, é uma oração de avivamento. Quando ele diz assim, E disse, Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo. Que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel teus servos e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de tudo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos nem os estatutos nem os juízos que ordenastes a Moisés o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo dizendo se transgredires eu vos espalharei por entre os povos mas se vos converteres a mim e guardardes os meus mandamentos eu os se vos converteres a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah Senhor estejam pois atentos os teus ouvidos a oração do teu servo e dos teus servos que agradam de temer o teu nome conceda que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem ele está falando do rei nesse tempo eu era copeiro do rei Nemias ele vai para a cidade ele chega em Jerusalém ele diz cheguei estou aqui na cidade desolada mas ele vai depois que ele ora ele vai na força do braço do senhor ele vai debaixo da unção do senhor ele vai porque Deus abre a porta Deus lhe torna favorável aos olhos do rei que coloca que posta os olhos sobre ele e percebe que ele está com semblante carregado com semblante triste e pergunta o que está acontecendo e ele explica e lhe diz vai para lá estás liberado ele vai porque Deus abriu a porta para ele grandes problemas que nunca são resolvidos por mais que tentemos por mais que apresentemos soluções elas nunca se tornam execuíveis porque nós não éramos agimos na nossa própria inteligência na nossa própria argumentação não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer que coisas espirituais se discernem espiritualmente Nemeas ora Nemeas apresenta a cidade desolada para Deus e depois de orar ele então vai para Jerusalém parece uma coisa tão óbvia falar de oração tão óbvio é um meio de graça ensinamos sobre o valor da oração mas há queridos muitos problemas de ordem pessoal familiar e ministerial que não são resolvidos porque nós não oramos a gente acha que o poder está em nós o grande problema nosso é a autossuficiência nós somos orgulhosos demais vaidosos demais a gente acha que a gente consegue resolver as coisas saudoso saudoso reverendo Elben Lencesa fundador da igreja presbiteriana de Viçosa e também da revista Ultimato já na glória e uma vez uma frase que ele escreveu na Ultimato que eu nunca mais esqueci ele disse assim faça tudo como se tudo dependesse de você e ore tão intensamente como se tudo dependesse de Deus naquilo que é para você fazer faça tudo como se tudo pudesse ser resolvido por você mas não esqueça que você tem que orar porque na verdade tudo depende de Deus oramos pouco nós oramos pouco por isso falta poder às vezes naquilo que fazemos por isso que às vezes as coisas não fluem Neemias vai mas ele vai depois que ele ora ele coloca aquela situação diante do Senhor Charles Spurgeon ele atribuía o êxito do ministério dele a um grupo de oração que se reunia dominicalmente enquanto ele pregava haviam irmãos que abriam mão do privilégio de ouvir o Spurgeon pregar porque entendiam que enquanto ele pregava havia uma verdadeira batalha espiritual acontecendo corações incrédulos que precisavam ter os muros da incredulidade sendo derrubados e eles intercediam para que a pregação pudesse quebrantar o coração daquelas pessoas o Spurgeon disse o êxito do ministério ele atribuía aquele grupo de homens e mulheres e jovens que intercedia de forma intensa por ele pelo ministério e pela igreja a gente confia muito em nós eu já falei aqui que se eu não orar para que haja um são na hora da pregação isso aqui vira uma palestra vocês viram ouvintes ou alunos de uma universidade ouvir um professor e o que eu vou falar aqui vai encher você de informação mas nenhum poder vai ter na tua vida agora se eu orar e Deus ungir aquele momento o que eu falar vira vida no teu coração aquilo transforma e eu acho querido a pregação um negócio extraordinário porque você é bombardeado a semana inteira com notícia ruim você fica exposto aí vem um professor de escola dominical vem um pregador em 40 minutos contra horas e horas e horas de verdadeiro lixo que entrou na tua mente e naqueles 40 minutos são suficientes para que o Espírito Santo reorganize uma série de coisas na tua vida a palavra realmente é poderosa o camarada entra pela igreja desorientado e uma mensagem um texto lido pelo professor uma aplicação dada pelo professor organiza porque a unção naquilo que está sendo feito o Espírito Santo paira sobre o ministro naquele momento sobre o mestre daquele momento eu e Sandra nós ouvimos o testemunho da Michele lá em Teresópolis emocionou a menina estava com o casamento destruído o marido tinha ido embora ela era ministra de louvor e ela vai num culto em Teresópolis não sabia nem exatamente com que forças e como mas ela foi e aí quando ela senta no banco um irmão que estava inclusive lá no retiro pegou o microfone apresentou a letra da canção e a letra da canção falou profundamente ao coração de Michele a letra falava de promessas a letra falava de restauração a letra falava de recomeço de graça de controle de soberania de Deus para encurtar a história a Michele estava lá no retiro e ao lado dela estava o Tony que é o marido dela que voltou para casa e a Michele está grávida vai receber o bebezinho dentro de alguns meses e ela disse assim uma palavra liberada no momento do louvor encheu o meu coração de ânimo e de esperança essa unção que marca que viabiliza o nosso ministério que dá poder ao que nós fazemos Neemias vai com tudo para Jerusalém ele desce a serra ele vai para dentro ele quer levantar os muros ele quer botar um fim naquela bagunça ele quer acabar com o caos mas ele não vai na força do poder dele ele vai na força do poder do Senhor e queridos quem pode contra o poder do Senhor quem pode uma vez que ele decide fazer uma vez que ele toma a decisão em prol dos eleitos dele dos filhos dele e ele decide botar a mão toda treva é dissipada toda resistência é derribada a cura chega a restauração vem a fé que parecia está se esvanecendo ela retoma porque diz a palavra que ele não apagará o fio a fumaça que fumega o pavio que fumega ele vai para Jerusalém mas ele vai na força do poder do Senhor o que a gente precisa retomar essa consciência de que o que nós fazemos fazemos em nome do Senhor a restauração da cidade veio qual é a tua cidade desolada em 2018 mas não tente reorganizar essa cidade não pense que você pode organizar reorganizar um ministério organizar a família não pense que você pode ir lá em teu próprio nome com a tua experiência com os teus anos com os teus cabelos brancos com as tuas décadas de vida e dizer assim vou lá e vou fazer não vai quem faz é o Senhor oremos invoquemos o nome invoquemos a presença entreguemos o controle para Deus deixa o Senhor ir na frente eu gosto de Josué quando diz o texto que Josué lutava batalhava e gente morria de Israel mas a maioria do povo opositor derrubava ele avançava ele expulsava todo mundo mas diz o texto de Josué que a frente dos exércitos e estava o anjo letra maiúscula ali o anjo do Senhor lutando a frente do exército queridos quando Deus vai na frente quando o Senhor chega primeiro a solução aparece a situação muda porque ele foi na frente quem pode contra o Senhor ele disse para Pedro as portas do inferno elas não podem prevalecer a igreja vai avançar é função ministerial do inferno oferecer resistência à igreja mas essa resistência cai porque ninguém pode contra o Senhor Neemias sabe disso ele invoca a boa presença do Senhor qual é a tua cidade desolada aonde que você está vendo caos aonde que você está vendo problema aonde que você está vendo ineficiência aonde que você está vendo fragilidade meu querido é aí que Deus quer que você atue em 2018 é aí fala chega bota a mão pisa na cidade e vai na força do poder do Senhor e Deus vai te abençoar vai restaurar para a glória do nome dele louvado seja o nome do Senhor